Esta Copa foi uma homenagem a essas duas pessoas que hoje não estão aqui com a gente. Eu acho que muitos conheceram. José Miranda, grande jogador, não só aqui em Floresta, como em toda a região aqui. Esse rapaz aqui, grande figura também, Tiago Sobreira. Ele era noivo da filha de Geraldo. Infelizmente, em um acidente, ele o deixou. Mas essa Copa foi uma homenagem a essas duas pessoas, pessoas do bem. E nos deixaram, mas a gente deixou grande saudade. Então, José Miranda e Tiago, queria uma salva de palmas para eles. No próximo ano, com certeza, a gente vai homenagear mais dois e assim segue, se Deus quiser.